Bom, estou aqui com o Caio, jogador sub-13 da equipe do Tumiaru, que hoje conseguiu uma grande vitória 1 a 0 contra o Crax do Futuro aqui pela semifinal da Supercopa MV Esporte Futsal. Falando um pouquinho para a gente como é que foi essa semifinal e a expectativa para a final. Essa semifinal foi muito boa, a gente conseguiu uma grande vitória. Foi um jogão muito bom, mas a gente conseguiu criar oportunidades e fazer o gol. E a expectativa é grande para a final. Sim, a gente vai conseguir ganhar. Foi um jogo bem equilibrado, decidido no detalhe. Você acha que o que a equipe fez de tão bom aqui para conseguir passar para essa final ouro? A gente trocou passes, conseguiu finalizar. No primeiro tempo a gente não jogou bem, a gente não tinha acordado para o jogo. No segundo tempo a gente acordou mais, conseguiu trabalhar mais a bola. A minha finalização, com o rebote do Thiago, ele fez o gol. Você acha que tem alguma coisa para corrigir para essa final ouro aí? Menos nervosismo na hora do jogo, trabalhar mais a bola e fazer mais passes. Finalizações e jogar. Então confiantes aí, o título vai vir. Vai vir, com certeza. Bom, isso daí então. Boa sorte para você e para a sua equipe aí na final. Obrigada.